Olá pessoal do canal, aqui é o Reverino Matheus, vamos desenhar um caminhãozinho da forma mais simples e fácil de fazer, aí ó, vou fazendo os traços dele, pego uma caneta preta para dar um destaque no desenho, aí está desenhando um caminhãozinho da forma mais simples, se vocês gostaram deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo também, para que o youtube recomende para outras pessoas também, aí ó, da forma mais simples de desenhar, um caminhãozinho, né, aí ó, tá vendo, não é difícil não, desenhar não, só pegar uma folha branca, já ter uma criatividade, né, e vai fazendo uns pequenos traços, já sai esse desenho aí, ó, tá vendo, na forma mais simples, ou pode ser um lápis também, né, para dar um destaque, pega uma caneta preta, né, aí ó, tá vendo, um caminhãozinho com a samba, tá vendo, desenho também é uma terapia também, né, pintura também é uma terapia também, né, todo tipo de arte é uma terapia, aí, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, né, inscreva no canal também, é um canal simples, né, mas o meu objetivo é ensinar, né, né, aquilo que eu sei na medida que eu sei, né, na medida que Deus deu para mim, para passar para as pessoas também, aí ó, de Rebelino Mateus, bom desenho para vocês.